Bom dia, meu amor! Bom dia com meu violino aqui do lado, olha que lindo, Zuliel! Tava ensaiando aqui, eu tenho uma gravação no final de semana pra fazer, e aí eu tava ali tocando, né? Bom, o papo não é música, hoje não é! Hoje eu vou lavar meu cabelo, amiga, ele tá muito sujo, ele nem se mexe, de tão sujo que ele tá, muito sujo. Vou lavar ele, e hoje nós vamos usar aquele produtinho que a Ivane me enviou, aquela linda Cuide-se Bem, lembra deles? Lenda, é assim que o vídeo foi esses dias. E então, amiga, eu vou lavar meu cabelo, ele tá muito sujo, tá sujo mesmo, gente, tá real, sujo, podre. Tô aqui com essa cara aqui, porque eu vou tomar banho agora, gente, que tá, tamo na vida real, no horário real mesmo. Vou tomar um banho, já vou lavar meu cabelo, e vou tá secando ele com o secador, vocês sabem que eu seco ele com o secador, Hoje eu não vou passar a chapinha, não, acho que eu vou passar só o secador, não sei, né? Que eu quero testar esse produto, então, acho que eu vou usar a chapinha assim. Pra gente ver como é que fica com a chapinha, né? Ele com a chapinha, então vamos lá, né, amiga? Já deixa o like do amor, deixa o like do amorzão, que vocês sempre deixam. Se inscreve no canal se você gosta de rostina capilar, se você gosta de resenhas de produtos, amiga, se inscreve, amiga, se inscreve. Vamos começar esse vídeo. Bom, o que que fala aqui essa linha, né? Vamos começar pelo shampoo, que é o que eu vou estar lavando o cabelo duas vezes com o shampoo, ó. Ele tem 250ml, que eu achei ótimo esse tamanho, ótimo, maravilhoso, eu achei esse tamanho. Hidrata de ponta a ponta. Hidratação imediata, cabelos brilhantes e macios. A linha hidratação, cuide-se bem, vai dar um up nos seus cabelos. Use sempre, porque cuidar-se bem é essencial. E não pode ser só de vez em quando, não pode mesmo, a gente tem que ser sempre, se cuidar sempre. Aí o que que fala aqui, o modo de usar, bem normalzinho, né? Aplica o shampoo no cabelo úmido e massageia até espumar. Enxago, se necessário, repita a aplicação. Sim, será necessário, boto, será necessário reaplicar, porque o cabelo tá muito sujo. Então vou lavar ele duas vezes com o shampoo, tá? Então é uma promessa desse shampoo aqui, né, ele dá uma espuminha, como ele já falou. E a linha é de hidratação, tá? Então entra aí na fase, no nosso cronograma, na fase da hidratação, tá? Então é isso, vou lavar duas vezes com o shampoo. E temos o condicionador, eu não sei se essa linha tem a máscara, mas se tiver a máscara eu vou deixar uma potinha aqui. A Ivani só me mandou o shampoo e o condicionador. O condicionador é a mesma coisa, hidratação imediata, cabelos brilhantes e macios. Também é 250ml, a embalagem é praticamente a mesma, que eu achei muito linda. E fala aqui, resultados obtidos através do uso combinado dos produtos da linha hidratação, curte-se bem. A gente sabe disso, né? Nós sabemos que pra você ter um resultado que você realmente quer, você tem que usar linha, você tem que usar kit. A gente chama kit. Aplique condicionador ao longo dos fios úmidos, não aplique na raiva, pra não deixar oleoso. É, verdade, é muito verdade. Deixa agir por um minuto! Gente, o condicionador é um minuto, amei, cara! Próprio pra fazer no chuveiro mesmo, aquela coisa de bem rapidinha, de tô com preguiça, vou usar esse daqui, sou eu. E é isso, gente, é isso, os fios úmidos são os mesmos, mantém a forma de criança, evite contato com os olhos, aquilo de sempre, tá? E tá falando aqui que ele é uma nova fórmula. Eu não usei a fórmula antiga, nem nunca usei, acho que linha de cabelo da Curte-se Bem. Já usei esse algonete, já usei creme hidratante, produtos de pele também já usei há muito tempo atrás, mas esse não. E tá falando aqui que ele é uma nova fórmula, tá? Vou deixar os valores aqui embaixo, uma fotinha com os valores, pra vocês poderem ficar cientes de quanto custa. Lembrando que esse produto que ele me enviou foi a Ivane, tá? Só você chamar ela lá no Instagram. Meu irmão cansou, tô segurando com a outra, peraí. Chama a Ivane lá no Instagram, gente, tá aqui embaixo o link. Ela revende os produtos maravilhosos da Boticário. Ela entra aqui nas estações de trem e metrô de São Paulo. A linha coral inteira, ela não cobra nenhuma taxa, tá? As demais linhas, ela cobra uma taxinha mínima de 5 reais. Então, assim, vale muito a pena vocês irem lá, retirar com ela. Só chamar ela, os contatos dela, tá tudo aqui embaixo pra vocês conversar com essa linda que é a Ivane, tá? Então, eu vou lá lavar meu cabelo e já volto com ele. Pronto! É, vou voltar com ele já escovado, já seco, porque não tem máscara. Então, não vamos ter aplicação, vai ser tudo no chuveiro. Então, eu vou lá, vou lavar, vou secar e volto pra falar as minhas considerações finais. Sobre o shampoo, se lavou bem. Sobre o condicionador, se ela desmaia o cabelo, como é que ficou. E pra mostrar o resultado dele depois de escovado, tá bom? Então, amor, um beijo e até mais. É o Pronto e Maravilhosa, né? Pra vocês vai ser muito rápido, mas pra mim vai ser a vida. Já volto. Vou mostrar pra vocês como que é o meu cabelo. Tá vendo que ele é meio indefinido, gente? Por isso que eu saio com o secador. Vou ficar aqui com vocês, peraí. Amigas, terminei o meu cabelo. E olha esse brilho. Ele tá meio cacheado, assim, porque eu passei a chapinha, né? E virei. Pro cabelo ficar mais ondulado, sabe? Então, daqui a pouco ele já vai soltando. Mas, gente, olha esse brilho desse cabelo, cara. Que coisa linda! Que brilho que deu! Eu amei esse shampoo, esse condicionador. Vou mostrar a textura pra vocês. E vou falar um pouquinho sobre eles, tá? Mas, já aqui, adiantando, que eu adorei. Tá muito brilhoso, muito macio. Tá maravilhoso, de verdade. Eu adorei. Adorei o brilho que ele deu. Principalmente o brilho, né? E a maciez. Deu muita... Ficou muito macio o meu cabelo. Gente, não tem noção. E outra coisa. Então, amor. Eu lavei o cabelo três vezes com shampoo, tá? O shampoo tá aqui. Ele é um shampoo bem hidratante. Tem uma consistência meia grossinha, sabe? Não é fino, não, ó. Tá vendo? Bem hidratante, ó. De puxar um elástico mesmo. E eu lavei três vezes o cabelo com ele. Tá maravilhoso. Lavou super bem. Super fácil de enxaguar. Eu senti que na segunda lavagem o meu cabelo já tava limpo. Mas eu dei mais uma lavada, né? Pra desencargo de consciência. Mas ele é maravilhoso. Muito cheiroso. Hidratou muito bem o meu cabelo. Preparou meu cabelo pra receber o condicionador. Ele não é aquele shampoo que deixa o cabelo bem esturricado, duro, sabe? Não é. É um shampoo hidratante. Total. Depois eu vim com um condicionador, ó. Eu achei esse condicionador fino. Não achei ele no condicionador grosso. Ele é um condicionador bem fininho. Mas ele faz um trabalho muito bem no cabelo. Gente do céu. É um pouquinho que a gente coloca o cabelo todo. Rende muito. Desmaia o fio. Aquele lá que a gente gosta. Deixa o cabelo bem molinho. Bem desmaiado. Não precisa colocar muito, tá gente? Eu até indico e ressalto. Pra vocês não colocar muito creme. Por quê? Ele rende muito. Ressalto aqui pra vocês não colocar muito. Porque senão vai ser difícil na hora de enxaguar. Tá bom? Então é só um pouquinho do descondicionador mesmo. E depois você deixa aquele um minutinho, gente. Um minuto. E já enxago e tá tudo ótimo. Na hora de secar o cabelo, eu ia passar um protetor... Ai meu Deus! Eu ia passar um protetor térmico, mas eu nem passei. Porque eu queria ver o resultado dele sem nada, sabe? Sem protetor, sem nada. Eu queria ver se ia dar brilho mesmo, se ia ficar macio mesmo. Tá até aqui, ó. Eu ia usar esses daqui, ó. Nem usei. Não passei nada no cabelo. Vou passar agora um pouquinho desse olhinho. Porque eu queria ver o resultado do shampoo e condicionador puro, sabe? Sem nada. Vou passar o olhinho aqui agora. Silicone. Os fios. E eu amei, gente. Super, hiper, mega aprovado. Maravilhoso, maravilhoso. Esse kit de hidratação. Muito bom. Só lembrando vocês que eu não tenho química no cabelo, tá, gente? Eu apenas seco meu cabelo com secador e faço prancha. Às vezes também, não é sempre. Aqui hoje eu queria ver como é que ia ficar com essa linha, a pranchinha junto. Mas é isso, meu amor. Gostaram? O que vocês acharam? Comenta aí se você usa. Comenta também pra ajudar aí na opinião, tá bom? Deixa o like do amor. Se inscreve no canal se você gosta de vídeos de rotinas capilares. E se inscreve porque vai vir muitos outros produtos da Bote aqui dos cabelinhos, tá? Se inscreve. Fica por aqui. Um beijo nesse coração linho, cheiroso, maravilhoso. A gente se encontra no próximo vídeo, amiga. Seremos aqui juntas novamente. Beijão e até lá.